Cheguei gente! E literalmente cheguei de viagem com cabelo pós-piscina, pós-sol Precisando de cuidados, precisando de retoque Eu adoro quando o cabelo tá assim, porque a gente pode gravar vídeo juntas e cuidar do cabelo juntas Então pra vocês realmente verem este antes do cabelo pós-férias Que fica assim, ressecado, cloro e várias coisas Porém se a gente usa um produto bom, o resultado compensa Então assim ó, vim aqui com esse antes bem real, bem realidade pra vocês verem Adivinhem só a marca que eu vou usar hoje Scala! A gente ama, que a gente gosta, que é cheiroso, que é bom, que é vegana, liberada, com exceção do shampoo E essa linha aqui é a de banana Não testei ainda essa linha, vou testar tudo hoje E vou mostrar um pouco mais essa linha e o que ela faz no nosso cabelo Então primeiramente eu vou lavar o meu cabelo com o shampoo Que é um shampoo sem sal, tá bom? E como eu falei pra vocês, ele é o único da linha que não é liberado, mas é vegano Ou seja, 0% origem animal O cheiro dessa linha é bem gostoso, tem aquele leve cheirinho de banana, assim docinho Gostoso, mas não é enjoativo, super bom Gostei Então primeiro de tudo eu vou lá lavar o meu cabelo Bom então, com o cabelo lavadinho, com o shampoo da Scala Bem cheiroso E agora bora pra hidratação Olha esse potão Mara aqui Bom, eu abri, aí eu separo um pouquinho Pode ser na tampinha mesmo, porque não vai muito produto Tá? Então separou na tampinha ou num pote E bora aplicar Na hora que eu aplico, gente, sério Eu fiquei até chocada Porque ele já ficou todo molinho Tem muito mesmo Aí eu passo por todo o meu cabelo Massageando bastante E a máscara age em 3 minutinhos Voltei Então olha, meu cabelo tá lavadinho Hidratei com a máscara Como vocês puderam ver Ele tá super cheiroso Mas sai com o cheiro da banana Não fica muito com o cheiro da banana Igual a gente sente no pote Bem presente, tá? O cabelo fica cheiroso Mas com um cheiro mais suave Não tanto da banana Meu cabelo tá super macio Na hora que eu passo o creme eu já sinto Isso que eu amo nos cremes da escala A maioria faz isso no meu cabelo De cabelo tá duro por causa do shampoo Você passa a máscara e o cabelo já amolece Fica lindo, fica macio, fica gostoso E depois quando enxágua Continua essa sensação de desmaiado Então eu gosto muito Então eu usei primeiro o shampoo Que eu mostrei pra vocês Que contém banana, aloe vera Óleo de rícino e de pantenol Ou seja, ele é extremamente hidratante Que dá força e brilho pro cabelo Lembrando que, gente O uso do shampoo nas lavagens É muito importante Principalmente quando o produto Já trata o seu cabelo Então isso que eu gosto muito na escala Só o shampoo já trata muito o meu cabelo Depois vim então com a máscara Como vocês viram aí É liberada E auxilia no crescimento acelerado do cabelo Ou seja, vai ajudar o seu cabelo a crescer Como a gente quer, né? O cabelo no bumbum E depois quando eu fui enxáguar a máscara Eu finalizei com um condicionador Todos eles com cheirinho muito gostoso E suave de banana Parece um doce de banana Então eu gosto muito de produtos cheirosos E agora eu vou finalizar o meu cabelo Pra gente ver o resultado desse cabelo, né? Porque aquele antes ninguém merece Então eu quero um cabelo definidinho Hidratadinho Bora ver o resultado E se você ainda não sabe Como eu finalizo o cabelo Vai estar aqui, ó No box de informações O vídeo pra você Ir lá assistir, tá bom? Bom, gente, voltei com esse resultado de cabelo, gente Pera Dá um close nisso A gente aproveita a finalização do cabelo Deixa secar natural pra quê? Pra fazer maquiagem, né? A gente começa o vídeo de um jeito A gente termina de outro Bem plena Olha esse cabelo Com o produtinho escala Ou seja, com o produtinho que é baratinho Ficou simplesmente incrível Estou chocadíssima No resultado do meu cabelo, gente Sério Nossa, olha isso Super brilhante Nem parece que voltou daquele jeito das férias, né? Olha Deu volume pro meu cabelo Deu uma encorpada nele Olha só Ele tá dividido no meio Ou seja, não tá aquele volumão Pra um lado só Ele tá com o volume dos dois lados Devolveu o brilho E A definição do meu cabelo Pós-férias E ficou simplesmente Incrível, gente Agora vamos falar um pouquinho mais da linha Pra quem não sabe Cada um dos produtos da linha Custa em média De R$6,50 A R$8,50 Ou seja, gente Fala sério Muito barato Eu tenho muitos produtos Scala Faço estoque aqui Porque eu realmente uso Amo Sou fã Então, gente O nome dessa linha Que eu testei hoje É o Bomba de Vitaminas De Banana O cheirinho de banana É incrível Porém Não fica no cabelo O cheiro da banana Então quem enjoa Faz o cheiro de frutas Em produto Nem se preocupa É super suave Essa linha Auxilia no crescimento Ou seja Se você tá deixando Seu cabelo crescer Assim como eu Investe na linha Babies Porque ajuda a crescer E quando eu passei o shampoo Gente Eu sempre sinto Com todos os produtos Sua escala Que eu já testei Até hoje Que o shampoo Limpa muito bem Sem deixar ressecado Eu sinto Que ele hidrata Meu cabelo Mas ao mesmo tempo O couro tá super limpinho Sabe? Quando você sente Que o shampoo Realmente Limpou o seu cabelo É isso que eu sinto Quando eu passo Os shampoos Da escala Porém Ele já hidrata Super o meu cabelo Eu já deixei ele Super bonito Por isso que eu Quando eu não passo Hidratante Nem nenhuma Máscara Só o shampoo Escala Resolve super O meu problema Isso é um ponto Super positivo Pra marca A máscara Também a mesma coisa Com os mesmos Componentes Vegano E liberado E a máscara É incrível Gente Sério Eu já senti Meu cabelo macio Como eu falei Pra vocês Super indico Ela não é Dois em um Tá? Diferente de outras Máscaras Que eu já testei Aqui ultimamente No canal Ela não serve Com querem Pentear também Pretendo deixar Ela lá no meu box Pra sempre usar Porque ela tá Super aprovada E por fim Condicionador Gente Ele é extremamente Hidratante Eu fiquei muito chocada Eu usei ele Pós máscara Por isso Se você não quer Usar máscara Usar só o shampoo E condicionador Da linha Já fica tranquila Que o condicionador Já vai fazer um resultado Incrível no seu cabelo Vai super hidratar Tá? Vai na fé Se você for usar Esse produto Por indicação minha Me manda lá no Instagram Que eu sempre Respondo E gosto muito De ver Que eu fui uma boa Influenciadora digital Influenciei vocês A comprar um produto bom Então é isso Gente Esse é o resultado Do meu cabelo Mais uma linha Da Scala Super aprovada Eu sou fã Eu sou apaixonada Por Scala Então assim Eu gostei muito De trazer mais um produto Se vocês querem Que eu teste algum outro Que eu não trouxe ainda Comenta aqui embaixo Também me segue lá no Instagram E comenta por lá Tá bom? Pra gente conversar Via direct O resto Meu amor O cabelo fala por mim Né? Olha isso Scala rasa, né? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo Até o próximo vídeo